Olha, os compradores do loteamento Belo Vale e desta feita alguns moradores, uma associação foi feita entre esses compradores e eles foram convocados para vir até a Delegacia de Polícia Civil. Vou conversar com o Alexandre Martins, líder aqui desse movimento. Qual o real motivo da vida de vocês nesse dia de hoje para a Delegacia? Então, João, bom dia. O delegado, doutor César, ele convocou todos os compradores de lotes do residencial Belo Vale, vendido pela empresa Fênix Loteamentos, para comparecer na Delegacia de Polícia Civil para estar prestando declarações de qual foi a forma como nós adquirimos esses lotes e como nós pagamos esses lotes. E, de antemão, João, a gente queria agradecer à Delegacia por estar nos apoiando em nome do doutor César e do doutor Alvarenga, que estão empenhados em nos ajudar a tentarmos sair desse prejuízo que a gente está. Essas pessoas que estão aqui, dá para calcular só daqui, só o prejuízo daqui, Alexandre? Ô, João, pela quantidade de pessoas que estão aqui e que irão vir ainda no decorrer do dia, a gente pode calcular aí, das oitentas pessoas que a gente tem mais ou menos aí, mais de oito milhões de reais só de lotes vendidos. A gente está correndo atrás porque o prejuízo está enorme, nós investimos os nossos sonhos para ter o nosso lote, para comprar, para estar construindo a nossa casa própria e até então a gente está no prejuízo. Inclusive, João, a gente queria pedir, aclamar ao Ministério Público da cidade que nos ajude, que tome providências mais incisivas perante aos responsáveis da negociação desse loteamento. Inclusive, também a gente quer pedir ajuda do Poder Judiciário também porque a empresa já tem vários processos judiciais e trabalhistas em nome dela e até hoje a gente não tem uma resposta satisfatória do Poder Judiciário. Conversa agora com Elvis Garcia, ele também que é comprador desse loteamento Belo Vale. Situação crítica de vocês? Bom, estamos aqui na delegacia entregando a comprovação de compra dos terrenos do Belo Vale. Poucos que estão aqui presentes e muitos que não puderam vir. Porém, estamos bastante chateados com essa situação, frustrante, porque em Telflotone a gente luta por um direito de ter a casa própria, a gente paga legalmente e então por isso nós viemos na justiça, procurar justiça. Na pessoa do delegado titular, responsável pelas investigações, estão de parabéns porque estão conduzindo as investigações muito bem, mas após isso vamos ter que aguardar o pronunciamento do Ministério Público. Espero que eles nos ajudem. E em seguida, nesse tocante, nós estamos também aguardando também uma ajuda do senhor prefeito, Daniel Sucupira, porque eu acho que todo loteamento na cidade, ele tem um aval e um avará pela prefeitura. Porém, isso foi na gestão anterior do Daniel Sucupira, não foi no Daniel Sucupira. Mas nós estamos aguardando também a ajuda do senhor prefeito, para que lá conceda o alvará de licença, para que a gente possa prosseguir com a limpeza do terreno, a demarcação dos nossos terrenos, a entrada de água, luz, esgoto e tal. Nós não vamos ficar estáticos, esperando que caia do céu. Claro, por isso nós estamos à procura de justiça. Estamos aqui, na delegacia, entregando apenas os comprovantes de pagamento da compra do terreno do Belo Vale. Nesse momento, o que seria viável para vocês? O reembolso ou a liberação dos terrenos? Olha, reembolso, eu acho que vai ser meio difícil, porque já estamos notando que realmente foi um calote. Então, eu acredito que reembolso, eu acho que não vai ser viável. Se a gente for esperar por reembolso, vai demorar muitos anos. A liberação dos terrenos, então, seria a melhor opção? A liberação do terreno, com certeza. Isso é um sonho dos moradores, dos compradores que estão aqui. Isso é um sonho deles, construir a casa própria. Portanto, eles lutaram, juntaram o seu dinheirinho, deram a entrada, pagaram, uns quitaram, outros ainda estão parados, porque não puderam continuar, porque a pavimentação não entrou, foi descoberto toda essa embromação todinha desse pessoal. Então, nós estamos aguardando. O William de Souza Matos também, comprador desse loteamento. O prejuízo foi grande? Realmente, o prejuízo, pelo menos meu aí, foi 40 mil reais eu tive de prejuízo nesse empreendimento. O que seria a melhor opção para vocês? Com certeza, é receber os lotes, né? A gente, é o sonho nosso, é o que a gente está tentando fazer aí, está tentando correr atrás aí, para poder a gente ver o que a gente consegue, né? Para poder estar recebendo esses lotes, né? A gente, a luta está lançada, né? Quanto tempo de luta, William? Nós estamos aí nessa luta aí já há quatro anos. Quatro anos. Se tivesse tudo legalizado, vocês já estariam morando nessa localidade? Ah, com certeza. Se tivesse já tudo regularizado, a gente já estava construindo, né? Acredito que... ou até morando. Ou até morando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.